Eita, já vem com a bola em cima, rapaziada Eita, já vem com a bola em cima, rapaziada Eita, já vem com a bola, rapaziada Eita, já vem com a bola, rapaziada Meu verso é sem sossego, tenho três entrevistas e nenhuma é de emprego. Eu também não tenho emprego, mano, pode crer. Só que agora tem uma parada aqui e eu vou ter que explicar pra você. A sua entrevista eu não vou ver, só na próxima, porque aí vai no free. Aí eu quero ver você lá sentado falando, pô, a gente imagina mesmo. Mas eu nunca vou falar isso, lá é um podcast. Mas você se preocupa com a relação, na minha conta é só podcast. Essa não é a diferença, por isso que a ideia se aborta. É podcast, então pode par, se não tem flow, é só que te conta. Mas você falou que eu só me preocupo com a fala, mano, por isso eu vou gastar. Você se preocupa com a grana, se perdão nas ideias de Lobo Guará. Sabe o porquê? Agora, mano, sem Miguel, Lobo Guará era um herói, ninguém lembrava. Depois foi pra nota, Miguel sabe quem é. Já não sabia quem é, mas já que você é moleque, eu não sou Lobo Guará, eu sou outro tipo de Lobo. O Ezequiel é o Sirius Black. Você tem que entender que rima que é brava, o Ezequiel produz. Eu represento minha terra, Lobo Guará na Jesus. Fechou! Vamos lá, minha família. Ó, barulho pra quem gostou das rimas de Magno. Barulho pra quem gostou das rimas de Ezequiel. O Ezequiel, o Ezequiel, o Ezequiel, o Ezequiel. Wow, wow. E boladão e sabotagem é o rap, é o funk, a plateia quer o quê? Chegue! Boladão e sabotagem é o rap, é o funk, a plateia quer o quê? Chegue! Sabe! Wow, 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 wow. Wait, 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 wait. Matar ele! Mano, sinceramente, eu já faço magia. Se eu encaixo no beat, eu sou melhor. Você é o Magno, eu sou tipo o Magno, pois quando eu rimo é igual Don Bandol. Acho que cê não entende o que eu faço, cê tem que entender que agora eu não erro. Você é o Magno, não é Magneto, mas toda vez que eu rimo eu te ferro. Acho que cê não entende o dessa parada, Ezequiel é Joana Dark. Eu falei que eu te ferro, sou um homem de ferro igual Tony Stark. Cê tem que entender que eu faço freestyle aqui na postura, e as rimas cê não segura. Segura o Carma, o Mike é minha arma, na minha mão vira uma arma. Mas se você é Magno, eu também sou, meu mano, por isso tua rimar é blefe. Hoje cê é um truque de mestre, cê não vai ganhar nem simples, é o truque de Ezequiel. Essa aqui é a fita, meu mano, sabe como é que te exploda, eu aqui voa bem. Que se foda o Magneto do Rio de Janeiro, o Magneto do X-Men também, quero que se foda tudo. Por isso que eu tô chegando, mano, cê não entende que eu tô na atmosfera. O meu vulgo é Magno, eu não sou Magneto, porque a essência que eu trago é de fera. Essa aqui é a fita, você não entendeu, por isso mesmo que eu tô tranquilão. O meu olho vermelho é de Ciclope, voz do que toca bem, só passa na visão. Eu acho que não, mas é que você não é sublime, sinceramente. Acho que você nunca quis jogar no meu time, sinceramente. Na rima que a zé que tá fazendo, agora não opine. Porque meu verso te agarra, sempre te vigarra, e nunca fui o Wolverine. Nunca fui o Wolverine, meu mano, por isso que agora não foi sua vez. Porque de Wolverine até a garra e de punchline, você não tem a três. Essa aqui é a fita que eu te explico, amigo, por isso mesmo aqui sem migué. Só que eu sei que tudo que passa na sua cabeça, mano, pode me chamar de professor Xavier. Acho que você não é o professor Xavier, por isso que esse que é meu macete. Eu sou completo, sou igual Magneto, não entendeu que o boné é meu capacete. Qual que vai ser seu macete? Cê tem que entender que a rima é sem mágoa, ainda agora tava chovendo do X-Men, você é tempestade. Um copo d'água. Mas cê tem que entender, meu mano, por isso que eu vou te falar. Não importa se cê veio com o capacete, isso não vai te proteger das pedalas que eu vou te dar. Essa aqui é a parada que eu te falo, mano. Sabe como funciona aqui que eu já sei, a força que eu carrego de uma mulher. A essência que eu tenho pode chamar de Jean Grey. A minha força também é de uma, por isso que agora o zé que já chega. Cê tem que entender que eu trago o meu renascimento. Olha pra minha cor é fênix negra. Isso que cê nunca aqui tá entendendo, por isso que o zé que já causa teu fim. Então pode tacar a pedra em mim, melhor uma no caminho do que uma nos rins. Mas se tiver no rim, nós faz a cirurgia e tira também. Porque o bagulho é louco, cê sabe que a saúde a gente preza, é a que já manda bem. Cê falou que é a fênix negra, meu mano. Por isso que agora que você deu guela, nunca assistiu o Harry Potter. Eu nunca vou seguir a ordem da fênix dela. Fechou! Terceiro! 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 Peraí, só vamos concluir isso aqui em 3, 2, 1. Por mim é terceiro. Então, é. Sim, sim, mas a plateia foi com o terceiro, então... Medinex! Terceiro round na casa, Medinex. Então, a gente precisa, mano... De muita vibe! Aí, mano, não precisa da alegria de vocês, hein, mano, agora, hein? Ei, quem pediu terceiro, eu vou botar a mão pra cima, vai! Aí, rapaziada, joga a mão pra cima, vamos prestar a terceira, rapaziada, vamos gritar. Já, já é a final, mano, essa aqui é a penúltima batalha, só tem mais uma depois dessa. Vamos fazer uma vibe foda, rapaziada, que eu sei que sempre acontece isso aqui. Ei, ei, ei! Uou, 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 uou! Eu acho que vai segurar mais um pouco pra esse beat não tem. Esse beat, ele engana os outros, não gana. Ele engana, ó. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hopper, hippie, hopper! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hopper, hippie, hopper! Wow, 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 wow! Manda ele, cara! Menta um pouco mais, como é que tem como? Jai, vai, vai. Cê falou de Harry Potter Suave eu não me desespero É que eu tô te batendo, desculpa ser tão severo Acho que cê não pegou, que isso não é mentira É zé que é igual Severo É me ganhar, se vira Pra ganhar, se vira, mano, é picadilha Aqui eu sou mais sincero, cê perdeu pra Sonserina Então cê sabe, mano, pode crer o dono frio Não tá na língua, dois brancos, cê sai voando daqui Mas você é MC, é uma nova Não sou da Grifinória Mas eu quero minha mãe com uma grife nova Aí, essa é a carada reméduladora A Nippo 2000 tirou esse lixo com a vassoura Você não tem uma grife nova, mano, é a velha Cê não precisa vir aqui mandar essa tua zima velha Fica no cola, cê sabe, mano, pode crer tranquilão Eu travei aqui, mas volto pra ter o vilão Você não é o vilão, já que cê não faz o free O chato, o seletor, disse que tu não é MC Aí, assim É Harry Potter Você é muito trouxa Os nasceram pra ser mágico e outros pra ser trouxa Eu sou trouxa porque eu sou mágico também Agora eu vou explicar, minha mente vai de zero a cem O chapéu falou que eu não sou MC Eu vou no free, colocar o meu nome no cálice de fogo Sem eu pedir Sem você pedir Por isso sabe que eu te explico Cale-se, cale-se, no máximo você é o Kiko Né, Lô? Essa é a caraca do tesouro Por isso é o Kiko, vou pra mim, você não é mãe do tesouro Eu não sou o Kiko, não Você que é o exec Eu tô mais pra chave truta Trouxe um barril de régua Essa que é a fita Então cê sabe, mano, na palinha Percebi que cê é mais chorão do que a Chiquinha É mais chorão do que a Chiquinha A rima da fuga Pra ter roupa Chiquinha Eu virei várias madrungas E aí, quer que cê me fala na briga Virei várias madrugas pra encher a barriga Só que cê cobra aluguel, mano Essa que é a fita Eu te cobrei 14 em cima Igual o senhor barriga Então vou te explicar, mano E o que é fato Interiorando, tipo eu Vim de tanga mandar Fechou Encerramos então nossa semifinal E aí, Naté? Bom de rima? Interessante Então vamos lá Pra gente que começou O barulho pra quem gostou Das rimas de Ezequie Barulho pra quem gostou Das rimas de Magno Galera foi com Ezequie Jurados 3, 2, 1 Ezequie para a final Muito barulho para o Magno Não é pra quem? Aí, só agradece a família e o espaço